de final da Copa do Brasil. Na saída aqui de São Paulo, o time recebeu aquele apoio da Fiel. Arena de Itaquera praticamente lotada por conta do treino aberto na última segunda-feira. E nesta terça, novamente a presença de muitos torcedores para se despedir do elenco aqui no CT Joaquim Grava. Uma imagem absolutamente emocionante que provavelmente comoveu e muito os jogadores do Corinthians antes da final contra o Flamengo. E o último treino antes da final aconteceu aqui mesmo no CT Joaquim Grava. Os jogadores treinaram em campo reduzido, também participaram de atividades com bola parada e evidentemente treinaram e muito cobranças de pênalti. Até porque, se a partida contra o Flamengo terminar empatada, será nos pênaltis que vamos conhecer quem será o campeão da Copa do Brasil. Na semana passada, em Itaquera, empate por 0 a 0. Aliás, o Corinthians, que não vence o Flamengo no Rio de Janeiro desde 2015, e também vem tendo muitas dificuldades para ganhar partidas como visitante, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil. Aliás, na Copa do Brasil, o Corinthians não ganhou de ninguém quando atuou fora de casa. Não vamos, de certeza, ao Maracanã com a intenção de só defender. Ser consistentes, não nos permitir, tentar não permitir oportunidades de golo, mas isso é uma verdade, e tentar fazer golo para ganharmos. Vamos ter que ser competitivos no Maracanã e ganhar esta Copa no Maracanã. Vamos ter que ir lá com a intenção de ganhar a Copa. E a tendência é que Vitor Pereira repita no Maracanã a mesma equipe que começou o duelo de Itaquera. Até porque nenhum dos 11 titulares que começaram contra o Flamengo na quarta-feira da semana passada viajou para a Goiânia, onde o Corinthians deveria ter jogado contra o Goiás no último final de semana. Assim, o Corinthians deve ter no Maracanã, Cássio no gol, Fagner, Gil e Fábio Santos, Fausto do Queiroz e Renato Augusto no ataque, Yuri Alberto, Adson e Roger Guedes.